Ele é muito bom, porque a gente tem parede e ele atravessa, né? Ah, não. Olha, tem uma ali na frente. Eu vi, eu vi. Só que eu tô vendo se ele não tá vindo aqui. Porque ele sabe onde estão os geradores, entendeu? Olha ele aí, Felipe. Ele te viu entrar. Onde? Ah, não, 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 não. Espera, espera, espera. Não sai. Não, ele não viu nada. É porque eu vi uma luz vermelha. Espera, ele vai passar. Eu fico ganhando ponto de audácia. É muito engraçado. Essas coisas. Olha ele aí, Felipe. Ele te viu entrar. Onde? Ah, não, 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 não. Espera, espera. Não, ele não. Foi pro lado errado. Achei um gerador. Ele voltou. Ele te escuta entrar aí no armário. Eu fico ganhando ponto de audácia. Ele tava longe, eu acho. Ele vai procurar. Ele tá procurando. Não, o teleportou. Gente, ele tá te procurando por aí. Aham. Ah, legal como é que fica a câmera quando tá no armário. Ele quase me pegou. É meio OP essa câmera aí, né? Qual câmera? É, mas é a vantagem que tem dedos... Sim, mas na vida real não ia ser assim. Tu ia ver só pela frente. Ele vai procurar. Vai, Felipe. Não erra skill check. Ele tá procurando. Da real não ia ter um fantasma assassino teleportado. Eu acredito, hein? Hum, quem disse? Vaza, 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 vaza. Ai, meu Deus. Ai, socorro. Não, não, não. Não tô conseguindo usar caixa no... Sério? Sério? Ele está na transporta. Não sei se tu sabe. Meu Celso. Ele te escutou. Ele tá atrás do... Ah, mas aí tu garoteou. É, é jeito. Aí tu garoteou. Vai, derruba, derruba, derruba. Pula, pula, menino. Ah. Você caiu. Nossa. Se esconde debaixo do pallet aí, ó. Você quebrou o pallet. Ai, meu Deus. GG, GG. Ai, cara. GG é nada. Meu primeiro gancho. Meu primeiro gancho. Não tenta sair. Não, não vou sair. Eu sei, eu sei. É que eu vou terminar esse girador. Ah, tá vendo ela? Cortando. Foi pro lado quando tu dava errado. Ainda bem. É, mas no próximo ela vai vir pra cá, eu acho. Ou aqui perto. Ou pro Felipe. Vai usar um teleporte agora. Não. Ah, não, mano. Pegou o Celso? Como é que isso aconteceu, cara? Não, não. Nossa, mano. Deu lag aqui. Ah, GG. Agora foi GG. GG agora. Já era. Foi lag. Ah, meu caiu. Putz. É, mas já tava morto. É, podia... Ah! Morrei. Nossa, caiu. Ih, o servidor tá caindo, eu acho. Vai entrar stream lá, ô Jefferson. Tá lisa? Como é que é? Ah, tua tá. A minha... Eu tô no YouTube, porque eu não consegui fazer Twitch, não. Eu vou... Eu vou pra cá. Agora eu fico. Não, eu fico. Bom, galera. Muito easy. Deixa eu ver aqui meu cabelo. Ah, o que que eu fiz com meu cabelo? Deixa eu ficar. Acho que é isso. Tá lendo de novo, que desconectou o teu servidor. Aqui, talvez desconectou. Bah, o Celso, o Brain Damage me dava tanto Juke, cara. É horrível. Eu perdi ele muito de vista. Tu dava muito olhar nele. Não, mas eu não... Eu ou... Não, não fui eu, não. Não, não fui eu, não. Ah, era eu, era eu. Tá, tu é quem? Eu sou o zombie. Ah, exato, exato, exato. Tava com um pouquinho de lag também, porque eu caí. Sim, eu vi que tu... Eu achei que tu deu o regikite no final. Não! Eu ia tentar me soltar. Ih, tá faltando. O que aconteceu aí? Eu tive muita sorte, porque eu dava uns teleportes muito nada a ver, e eu caía na frente da Gabi. Eu nem fiz a ideia de onde ela tava, e eu simplesmente teleportava, assim, tava tentando me movimentar no mapa, e eu caía na cara dela. Por isso que ela gritava. E no início, eu falei bem assim, bah, o cara não sabe pra teleportar com esse boneco, vai ser fácil. Aí, do nada, punta, porque o helipóter vem e me mata. Sério? Aham. Eu tive muita sorte, porque realmente, no início, eu tava só me estudando, e eu não tava conseguindo seguir ninguém. Mas aí, depois eu peguei um pouco o jeito. Beleza, eu vou de killer, então, vou... Dar uma mutada aqui no áudio. Vai lá. Peraí, galera, que eu tô ganhando meus perks. Ah, então... Ah, eu tenho que fazer isso, né? Peraí, então, desculpa. Eu não consigo selecionar, não é? Tu não tá como espectador? Não sei se escutou assim, né? Não, eu tô com killer. Galera, enquanto vocês estão... Enquanto vocês estão pegando os perks ali, eu volto rapidão. Se eu pegar um risco pra beber. Tá. Vai lá. Gente, tô bem perfeito. Ah, isso aqui é bom. Eu falei pra vocês que a Jéssica se vacinou hoje. Ah, que legal. Se vacinou hoje e ficou com o braço todo bugado. Eu não consegui nem levantar o braço, assim. Eu não conhecia essa dashboard do Twitch aqui, ela é nova, eu acho. Olha, posso rodar a Rádio. Pronto, galera. Vamos ganhar. Tem que comprar a BLC pra pegar os outros bonecos? Não, não. Ele jogando. Mas os killers são, né? Não sei. Acho que é jogando também. É aquela moedinha roxa ali, compra, Tim. É ali na store que tu compra? Aham. Não é aquela moedinha que tu ganha subindo de nível. Tem tipo um passe de batalha. Apex, assim. Aí tu vai ganhar mais coisas se tu comprar o passe. Mas dá pra comprar os bonecos. Entendi, entendi. É que a gente não tá ganhando ponto porque é personalizada, né? Mas é bem legal a progressão desse jogo. Tá, a ranqueada como é que é? Desculpa, eu não peguei, Felipe. É, a ranqueada tu vai... Tu ganha ponto de sangue pra comprar a habilidade e sobe de nível. E quando tu sobe de nível, tu compra dinheiro pra comprar mais personagens. E a ranqueada, tipo, é... Tu joga... Mas como é que tu consegue criar essa partida ranqueada? É... É que a gente tava jogando antes de tu chegar. Tipo, tu põe um... Tu entra na partida normal. A gente não pode jogar assim agora? Não, porque o killer não pode estar junto, entendeu? Ah, entendi. Então se a gente for jogar com cinco pessoas, tipo, uma vai ficar de fora. É, porque é só cinco. Ah, e a gente já tá com mais de cinco, né? A gente tá com seis. Ó, tá na hora de jogar Rust. Ó, tem um amigo meio que joga bastante Rust também. Como é que é? Tem um amigo meio que joga Rust. Agora ele tá jogando o Scoob. Mas ele joga... Ah, o que ele acha que é? Ah, Léo. Valeu pro Prime, cara. Eu vou te dar o meu Prime também depois. O que ele acha, o Nardo? Acho que o meu Prime tá esperando. Mas e a Rússia? Eu tô há meses sem dar Prime pra ninguém. Sim, vamos reverter, né? Em dinheiro pra nós. Ah, bem melhor na rua. Quem é o que... Ah, é o Celso. Bem melhor jogar na rua, cara. Jogar em ambiente fechado é horrível. Cara, mas era horrível pra mim de nurse, porque eu não tinha noção nas paredes. Era horrível. Ah, é o Fred, cara. A gente ficou muito tempo sem achar... Gerador. Gerador. Ah, é isso, cara. É, no momento que a Gabi e o Léo morreram, eu vi que ficou muito tempo. Eu tava indo de gerador em gerador e ficou um tempão que eu não via vocês no Léo. Tava de jeito nenhum. Esse reloginho aí. A gente vai dormir daqui a pouco. Ah, é o Fred Kruger. A gente vai dormir. Quando a gente dorme, a gente não tem mais o coração pulando. Quando o Killer tá próximo. Então ele pode chegar e a gente... E o Renato vai ser... A gente não tá despercebido. Ó, começamos a dormir. A gente tem que acordar com os relógios. Ih, eu não tenho nem nada. A gente tem que... Tem uns relógios no mapa e a gente usa eles pra acordar. Eu já tá dormindo já. Eu? É. Tá, mãe. O que que isso acontece? Eu não sei nada. Não pisa ali. Hã? Ah, ele me pegou no gerador. Nossa, ele apareceu do nada. Vou tentar salvar o... A gente tá dormindo. A gente tá dormindo. É o Fred Kruger. É uma habilidade do assassino. Ele... A gente não tá mais ouvindo ele quando ele se aproxima. Entendeu? Eu acho que a gente tá de vindo. Ele já tá aqui próximo. Pelo menos eu não consigo ver. Tem uma trap aqui. Tem um gerador aqui próximo. Se a gente puder terminar. Ah, a gente tá fazendo um aqui. Já tá avançando, meu. Ah, é que eu tô sozinho aqui. Alguém saiu. Achei que eu tava de parceiro aqui. Eu? Tá comigo? Não, tu não tá aqui. Tô? Não tá aparecendo pra mim. Quem é que tá aqui comigo? É uma mulher? De boné. Tu tá do outro lado do gerador? Eu tô atrás do gerador? Por isso que não tá me vendo. Ah, é? Porra. Tu é muito cego. Tu terminou muito o meu negócio. Porra, mas tu errou 50 vezes ali. Não, uma vez. Não vem. Tu errou umas 3, cara. Tu disse que não tá evoluindo. Porque tu tá vendo os testes. Quantos eu errei? Filha. Fake news. Tá aqui, tá aqui. É muito rápido esse Freddy Krueger, cara. O que é isso? O que é isso? O Freddy Krueger é mais rápido que os outros? Não, não. Todos tem a mesma velocidade. Os que andam mais devagar são os que andam a alta distância. Tipo a Nurse, a Huntress. Mas todos os outros tem a mesma velocidade. Epa, que eu pego? O... Lau. Deixa que eu salvo. Já é o segundo do Lau. Ele tá em mim. Ele tá em mim. Ele tá em uma trap. Desenha a tua trap. O que faz essas traps? Acho que... Não sei. Ele tá em mim. Me cura aqui, Felipe. Caralho, eu tô muito logado. Caralho, tá muito logado o jogo. O que é isso? Eu posso salvar alguém? É verdadeiro. Se alguém vai sejando na casa. É o Carlo. Vou ali, vou ali então. Mas é que ele deve estar perto. Ó, enganchou o Carlo. Eu tô muito logado. Pra mim ele tava longe. Eu joguei o Palette. Ainda assim, morri. Vai, vai, vai. Ele tá aqui. É uma habilidade dele. É uma habilidade dele. Ele não parece o mesmo. Eu acho que ele pode... É uma trap. É uma trap. É uma armadilha que se tu pisa, ele se teletransporta. Eu vou salvar o Jefferson. Não, eu não vou salvar o Jefferson. Eu tô quase morrendo. Eu tô quase, eu tô aí. O melhor tá aí. Aí, você teleportou. Ah, me ferrei. Não, é quatro por cento só. É? É. Como é que eu acordo? Tem que... Tem um despertador no mapa. Sim, sim, mas eu não tô conseguindo. É, tem que ser o que tá brilhando pra ti. Ah, o cara tá aqui, ó. Ele me pegou aqui. Eu vou aí no Hulk que tá perto do meu bagulho ali pra mim. Tem esse aqui. Caralho, eu tô muito lagado. Ele me mata de muito longe. O boneco do Leonardo tá com o pescoço quebrado. Toma. Vai, ele tá usando os itens de matar. Pô. Mas é que ele chegou depois e a gente não falou pra ele. Consegue morar aqui ou não? Ah, consigo. Vem cá, vem cá. Aí, fica aí, fica aí. Ele tá. Ele tá. Eu tô no Hulk, galera. Ele tava isso. Valeu, valeu. Eu vou salvar o Felipe, então. Vai lá, vai lá. Tem que falar pro Celso depois, porque ele executou o Carlos. Que... Que não é pra usar esses itens aí. Ele tá lá cooperando, ele tá lá. É, ele tá. Cair no sono não tem muito efeito negativo. A única coisa é que tu não tem mais noção da aura do killer. Mas tu não precisa necessariamente acordar. Ele tá atrás de ti, não. Alguém vai me tirar do Hulk? Ele não tá. Ele tá longe, mas cuidado. Eu não vou aguentar. Vai, vai. Tem que ir agora. Se tu for, tu não tem que ir agora. Eu vou agora. Vai, vai. Dá tempo, dá tempo? Ele tá aqui, ele tá aqui, ele tá aqui. É que diminui a barra do teste aqui. Eu tô começando a errar, já. Ah, tá aí. Tô chegando, tô chegando aqui. Aip. Ele tá voltando aí, hein. Ai, me tirou na hora certa. Tem uma passa de sangue, não pisa, não. Ah, pisei, eu acho. Vem aqui, eu tava procurando. É atrás da pedra? Aqui, 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 aqui. Tá indo. Então, a gente tá no... Ele tá no mundo de ganhar, mas... Ele tava seguindo. Cara, eu acho que ele vê essa pessoa machucada. Ele te pegou, Felipe? Aham. Ele tá... Porra, ele tá com item de executar. Vai ali, Klau. Vai ali, Klau. Faz o gerador Klau. Faz o gerador Klau. Ele me executou. Capai, né? É, então... Eu te falei, ele tá usando os itens que executa. Ali? É só eu e tu, o Jefferson. Ele não consegue curar o Jefferson, não. Vem cá, vem cá, vem cá. Cadê, cadê tu? Ali naquela casa, eu acho que ele foi. É atrás de ti, atrás de ti. Não, não, atrás de ti. Tem uma cabana ali. Ixi. Tu, tu, tu tá correndo muito. Eu acho que isso deixa muito rácido. Vai, não sei o que ele tá. Aqui, 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 ó. Fica aí, fica aí. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele tá vindo, ele tá vindo. Ele não te viu, não corre, Jefferson. Agora corre. Agora corre. Se tu subir essa mansão ali, no segundo andar, tem um chest, talvez tu consiga se curar. Pegar um medkit, alguma coisa assim. Ó, o hatch tá dentro da mansão. Eu já vi onde é que tá o hatch. Tá dentro da mansão. O brain damage passou por aí. Ah, não dava pra ir ali. Sobe, 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 sobe. Esquece. Tá, olha só, olha só. Não, 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 não. Volta, volta, volta. Fica no hatch, fica no hatch que ele vai matar o Léo. E ele... Ah, meu Deus. Vocês... Dá uma volta, dá uma volta completa. Não! Léo, procura o hatch. Vai lá na entrada da mansão. Ele tá matando o cara, ele tá matando o cara. Onde é que tá o hatch? Tá lá, um bem... Deixa eu... Ali, ó. Olha, tu tem que entrar. Era lá na tua rampa, que tu sabe. Vai lá naquela... Ali, olha, do teu lado. Não, não, olha pra trás. Olha pra trás. Olha pra trás. Aí, ó, aí, aí, ó. Vai abrir. Quando o Jefferson morrer, ele vai abrir. Tá, tá, tá. Se mata, Jefferson, se mata. Sim. Se mata. Erra tudo, erra tudo. Vai, vai, fica tentando escapar. Tenta escapar com o botão esquerdo, que se mata um errado. Vai lá, vai lá, Léo. Ele, ele é terminado. Tenta escapar. Ah, não, não dá mais. Só erra. Só erra que tu morre, mas ó. Vai lá. Matou. Vamos! Vamos! Fica apertando, fica apertando. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. É espaço? Eu acho que é. Vai, 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 vai. achou o hatch achou usando o item de matar as pessoas depois do segundo look eu tava muito lagado eu tava muito distante de mim que me matava, eu jogava os pallets na minha tela que tava longe é, eu vi acertava você e você desceu o pallet tava muito bizarro pra mim a gente tinha combinado de não usar esses itens rosa não, não, foi antes de tu chegar que a gente falou a gente esqueceu de te falar porque ele é muito rápido tá, quem é que vai de assassino? eu vou de novo se ninguém quiser ah, eu não sou jogado assassino ainda, então vou pular vai jogar de assassino ô Jefferson você pega mais noção do que o assassino é, pode ser é, então eu vou de assassino então muda e joga aí põe teu spark aí tá, peraí, como é que eu escolho assassino tu bota pra tu jogar de assassino lá embaixo tem um switch ali de switch to spectator ou switch to killer aí lá no botão mais de cima tu escolhe o teu killer escolhe um boneco e essa habilidade é muito foda não ganhar pontos jogando esse modo era pra ganhar uns pontinhos pelo menos sim não podia armar, né pra ganhar, assim não sei lá não precisa ser não precisa ser muito, entendeu podia ser pouquinho tipo, numa partida normal tu ganha 20 e tantos mil aí numa partida dessa podia ganhar 500 mil não esquece de se mutar quando for vai vendo o que tu acha melhor eu tenho que pegar uma playlist pra botar a música no copyright na live antigamente podia podia botar qualquer música não tinha problema hoje em dia é prestado no problema plataforma no tipo ela pode ser processada por infringir os direitos isso, é daí eles estavam bloqueando monetização e tal é, porque parece que tá rolando isso com uma plataforma aí que tá sendo processada nossa, processo hard porque eu esqueci o nome da plataforma mas parece que os caras fazem o upload de música lá pra ficar tocando alguma coisa assim sabe e o pessoal às vezes dá upload de música que tá entendido né, música de artista né música tipo de artista pop normal aí como os caras não 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 faz nenhuma punição com essa com os jogadores né que faz isso eles estão sendo processados entendi tá tá muito calor aqui deixa eu abrir essa janela peraí desligar minha câmera porque senão vai aparecer muitos shorts eu vou mutar aqui não usa os itens rosa tá lembrando que não pode usar os itens rosa tudo bem vocês vão ganhar muta aí e dá pronto ai cadê o descone ou vai pro outro canal só cadê agora é eu e eu tchau Obrigado. 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 O que é isso? Não, 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 não. Não, não, não. Não, 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 Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Não, 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 não. Ah, os meus drives devem vir também bugar também, eu não sei o que tá acontecendo, fica travando um pouco de vez em quando. Pois é, meu jogo também dá umas travada. Ah, esse mapa é legal, eu gosto desse mapa. Ah, ele pegou o Street cagado de fuder os geradores. Ah, é o Felipe, né? É o Trapper, tá? Já avisando, já vim mostrar pra Michelle. O que foi isso? É o Bambu. Oi, tá alguém? É eu, eu, eu. Eu achei que era. Tô com medo. Nossa. Nossa. Ele tá aqui perto, ele, pra gente pegar. Tá ali atrás. Vai, vai, vai. Vamos, vamos. Fazer esse aqui que é o gerador mais exposto. Vamos. Conseguiu fugir? Ah, ele tá atrás de mim ainda, eu acho. Boa. Tem uma treca aqui do lado, cuidado. Nossa, eu vi. Ah, é pra Mary. Ah, tu. Ah, eu achei que você ia pisar. Que nervoso. Nossa. O gerador aí em cima tá completado? Tá completo? Sim. Ai, tá porra. Que susto. Aqui tem mais um, ó. Aqui tem mais um. Ai, não vi o Hulk, cara. Que lerdo, mano. Ah, só uma pessoa pode fazer isso aqui. Fica a perna pra ir no Hulk. Boa, 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 boa. Vou procurar outro, vou procurar outro. A música, mano, parece filme antigo. Caralho. Nossa, mano. Nossa. Não tenta, não tenta, não tenta. Não tenta fugir. Nossa. Isso aqui não dá. Não dá, não dá. Tá, quase não, Fico. Espera aí que eu te chute. Ai, tá bom, né? Vai. Ah... 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 Ele tá indo pra aí. Não, não, tu tá ganhando tempo, a gente já fez do gerador. Ah, o Kay vai ficar sendo cansado com ele. Ah, eu sempre caio na armadilha, cara. Nossa, ele tá indo pra aí, relaxa, eu tô aqui escondido. Ah, eu sou muito boa, não olho pro chão. Essas trevas depois que utilizaram, elas voltam? Ele te pegou? Pegou. Não, eu acho que elas não voltam. O Killer tem que... Ah, ele caiu na própria trap. Eu caí várias vezes, meu Deus. Boa, 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 boa. Tá aqui, tá aqui. Nossa, você tá ferido. Deixa eu te curar, rapidinho. Ai, foi mal. Faça, 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 faça. Vou te curar, é rapidinho. É sempre as últimas palavras. Ah, ele errou, ele errou, ele errou. Desculpa, você já errou. Desculpa, você já errou. Desculpa, eu ainda não errou. Mais um. Ele não errou. Tô num aqui perto, Carlos. Aqui na casinha. Qual casinha? Ah, eu acho que... Por caralho, eu caí numa treva. Tão olhando pra cima, Bruno. Tem pra se soltar. Tem pra se soltar. Tem pra se soltar o Jeffers. Ah, f... Eita porra. Aí, tá aqui. Porra. Ele botou uma trap no gerador da casinha, hein. Cuidado. Tá. Poxa, ele gerador tava 95%. Sério? Eu tô quase terminando o gerador. É o que tu tá fazendo e aquele lá que não tava? Isso que check aí no finalzinho dá um nervoso. Qual casinha? Será que é aquilo? Nossa, Felipe Lerdo, mano. Tá. Nossa, ele tá voltando. Ele tá vindo. Ah, meu jogo travou. Ele tá aí, ele tá aí. Cadê esse gerador aí? Ele não me viu. Coelho? Ah! Ah! Agora, fechou todo? Abre a porta? Tem que abrir a porta, é. Eu vou lá abrir, eu tô abrindo a porta. Pô, porque vocês demoraram tanto, quando eu tava acertando o killer, vocês demoraram tanto pra abrir a porta. Hoje a gente tá tentando ajudar um ou outro. Bah, a porta tá travada. Ele tem um park que trava a porta por alguns segundos. Vem pra cá, corre pra mim, quer ver? Eu despistei ele. Ele tá verificando aqui a porta. Vem cá, eu te curro. Ele tá voltando lá no lado. E eu tô abrindo a porta. Boa. Se vocês andarem aqui pra mim, eu tô 50% aqui na porta. Vocês sabem ver a porta? É perto da casinha, da casinha do último gerador ali. Ah, ele tá atrás de mim. Ah, ele tá atrás de mim. Aaaaah, massa, mano. Tu abriu alguma saída lá inteira ou tu abriu uma que já tava aberta? Acho que eu abriu uma que já tava aberta. Foi mal. Caralho. Aaaaah. 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 Tô quase recuperado. Tô quase recuperado. Pegue ele e vem comigo que eu acionei a saída. Vem, vem, vem. Por aqui, por aqui, por aqui, por aqui. Ó, ele deve tá próximo da saída. Eu levo o hit por vocês. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Vai, 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 vai. Aaaaah. Aaaaah. Aaaaah.